Seguindo aqui, quais seriam as vantagens da produção em tanques rede em Águas da União? Qual seria a vantagem de trabalhar com tanque rede em Águas da União? Um menor custo de investimento por quilo de peixe produzido. Como assim, Paulo? Olha só, o tanque rede, você mesmo pode fabricar o seu tanque rede. Se você fabrica o seu tanque rede, você tem uma redução do custo de produção dele. Você consegue ter aí talvez 30% de redução do custo de produção. Ah, eu não quero construir meu canto, eu quero comprar pronto. Tem gente que vende? Tem, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Então, olha só, tem como comprar ele pronto também. Mas, de qualquer forma, um tanque vai ser um investimento muito menor, um tanque rede é um investimento muito menor do que você fazer, de repente, escavar um tanque. É claro que são realidades diferentes, tá certo? Mas se a gente for fazer uma comparação, o custo fixo de implantação é bem menor. Então, é uma vantagem trabalhar com isso se você tiver a disponibilidade de um reservatório, de uma água da União próximo a você, tá certo? Outra coisa é rápida a implantação e expansão do empreendimento. Lembra que eu falei que eu comecei com 20 tanques rede na minha produção? Eu implantei, eu coloquei, eu instalei os 20 tanques redes. Eu acho que não deu nem umas 4 horas para poder instalar tudo. Por quê? Porque eles já estavam prontos, eu já tinha deixado eles preparados, todos costurados, com os flutuantes, com as boias na beira do lago. Então, eu simplesmente fiz um dia o sistema de apoitamento ou de ancoragem, fiz esse sistema certinho, e aí a gente simplesmente colocava os tanques na água, levava eles até as cordas e fazia a implantação, fazia a instalação.